E você comentou com a gente nos bastidores também que o Drop é bem diferente de um infoproduto, né? Mas será que tem técnicas ou estratégias que você utiliza no Drop, que a gente consegue utilizar também no Info, pra poder conseguir vender mais? Legal. Olha, assim, o engraçado é isso, porque o conceito é o mesmo pros dois. Você vai ter uma copy no Drop, você vai ter uma copy no Info. Só que a copy do Info é uma coisa totalmente diferente do Drop. Tipo, é outra parada, é muito mais técnico, né, do que no Drop. Então, quando eu fui pro Info, eu tive que aprender, eu fiquei fera de copy que eu tive que me virar. O tráfego também no Drop, eu faço de uma forma... O tráfego é o mesmo, é a mesma ideia, que é levar pessoas ali pra um determinado local, no caso do site ou pro vídeo de vendas. Mas no Drop eu faço de uma forma, no Info eu faço de outra. Então, apesar de serem os mesmos conceitos, tem as suas peculiaridades. Você consegue dar um exemplo pra gente, tipo assim, do técnico, do quão técnico é? Eu vou falar, por exemplo, da copy de Drop. Boa, só pra trazer mais perspectiva pra galera de casa. Uma copy de Drop você consegue resolver com uma página de vendas. Então, tipo assim, você joga a pessoa pro site, às vezes, por exemplo, um vestido, por exemplo, só o próprio produto já vende, a pessoa bate o olho, já teve o desejo no vestido, achou bonito, ela já tá pronta. Se ela gostar do preço, gostar da credibilidade do site, né, se sentir confiança, ela vai levar. Então, às vezes, não precisa nem de copy, às vezes você põe só a especificação, e já vende pela forma que você ofertou lá no criativo. Então, se o seu criativo for bom, que nem eu falei da conexão, a pessoa já vai pronta pra passar o cartão, tá? Agora, no infoproduto, pra você ter uma copy pra você vender, é uma copy de cara, às vezes 10, 15 minutos. Entende? A complexidade disso, né, tem aquele negócio do 80-20 ali, né, então, por exemplo, no infoproduto eu posso dizer que o que que converte mais pra mim é você ter uma boa copy, e você ter bons depoimentos, e você ter uma conexão humana falando por trás, que a gente vai chegar nessa parte também. Mas, então, basicamente é isso, você vê que copy é o mesmo conceito, né, um texto ali persuasivo ali de vendas, mas no Drop você faz de uma forma um pouco mais simples até, porque existem outras coisas por trás, que eu falei do criativo, é físico, né, um produto físico que talvez seja um pouco mais tangível, e no infoproduto tem que fazer um cambalacho. Legal, esse lance do produto físico é muito louco, né, porque, por exemplo, a camisa é um produto que a pessoa já consegue ver o benefício no produto, e o infoproduto você tem que ter a comunicação muito mais alinhada pra aquele público, pra conseguir convencê-lo a comprar. Legenda Adriana Zanotto